Dona Jaqueline, vou lhe puxar a orelha, Jaqueline, que história é essa de correr dos exercícios que dói o lombar? Nós temos que partir de uma linha de raciocínio contrária, nós temos que fortalecer o lombar para que o seu corpo esteja apto a fazer o treinamento que tiver, que aparecer pela frente, você tem que ter condições de encarar, entendeu? E por que o lombar dói? Porque a nossa atividade hoje é muito mais intelectual, é muito mais digital do que física se comparado a algumas décadas atrás, a evolução da tecnologia que é legal trouxe essa questão que é negativa, a gente trabalha menos com o corpo, tá bom? Como é que você faz, Jaqueline? Treino de 3 séries minxaria por dia de hiperextensão de lombar, aquilo que você apoia o pubis e levanta o lombar, faça 3 séries até a falha, isso vai dar mais ou menos entre 10, 15 e 20 repetições, mas se você tiver uma boa condição de lombar, se treinar todos os dias, o que vai demorar 5 minutinhos para fazer 3 séries no máximo, em 2 meses desapareceram essas dores e você vai conseguir fazer qualquer exercício que botarem para fazer.